Vem aí uma data comemorativa importante para o comércio e junto vem a expectativa de um bom faturamento. Assim como outras datas, a exemplo do dia das mães e Natal. É o dia dos namorados, 12 de junho. É a oportunidade de vender mais. Isso tudo que falei seria realidade se não fosse ano de pandemia. Estamos ansiosos com a data, mas sabemos, pelo menos pela FEComércio, que as informações são verdadeiras. O tíquete médio dos presentes para os namorados ficará em torno de R$ 100. Como nós tivemos já no mês passado uma queda de 40% sobre os números do ano anterior, esse mês também os números não serão diferentes. Então, os números, infelizmente, estão nesse patamar. As vitrines estão decoradas, há várias opções de presentes. Mas as lojas de vestuário, calçados e acessórios venderão menos que o ano passado? É a situação de momento que impede a alta nas vendas, como acontecia anteriormente, afirma o presidente do Sindicomércio de Pato Branco. A insegurança, a falta de emprego, deixa o próprio consumidor mais apreensivo. E, com certeza, as pessoas estão mais segurando no que podem as finanças. Já a presidente do CDL Pato Branco, Fernanda Barpe, acredita em outro cenário, que as vendas devem ser pelo menos iguais ao ano anterior, o que é ótimo. As expectativas são boas das vendas, principalmente agora, para o dia dos namorados, que eu acho que nessa época de pandemia o pessoal está mais com o lado emocional, está agradando mais, as pessoas estão em casa. Então, acredito que ninguém vai deixar de dar um presentinho para a pessoa amada. Mesmo com toda a situação, cada empresário traz suas alternativas e condições para vender. Então, a dica é, diante de tantas opções para comprar o presente, cada estabelecimento precisa surpreender os consumidores, como as alternativas já criadas. O que está chamando a atenção é que as empresas estão se reinventando com o delivery, com entregas em casa, vendas pelo WhatsApp, Instagram, mídias sociais. Então, todo mundo está dando um jeitinho para a venda e as pessoas estão dando um jeitinho para comprar. Então, tem lojas até que estão vendendo mais por essa conveniência, né? Então, com certeza, ninguém vai ficar sem presente. A criatividade e as condições de negócio predominam neste momento. Ainda dá tempo de comprar o presente. Sexta-feira estará aberto das nove às cinco. No sábado, a maioria das lojas vão ficar até às quatro. Então, quem não puder ter sexta-feira, tem o sábado.